Cartel, cartel, cartel Curtindo o som que contamina pelo ouvido Cartel M6, boladão, estilo um vírus auditivo É ver no mic vagabundo Como um vírus auditivo, onde o som é o princípio ativo Reativo em cada verso, universo seletivo Que bate com um aditivo, que ativa o sistema imunológico Faz pensar no sistema novo, não lógico Descubra o antibiótico, estado falido, caótico Todos varridos, exóticos, bombados, invadecidos ou bóticos Apenas diferentes pontos óticos A minha mente segue em frente, se não acerta, passa rente Não padece, porque não penso igual doente Não doente de saúde, ou doente sem virtude Que aceita a doença, não bebe água no açude Da fonte da juventude, pensa com aborricimento Que a vida é feita de mentiras, não é honrado, por isso conspira Mas é que o anzol não fica traíra, então acalma a tua ira Envenenado pelo som, sua mente vira Virado, é droga, mas o B rima e tu fica drogado Me roga praga, mas volta pra você e te deixa enjoado Estado de euforia, quer ver? Ritmo e poesia, chadobeia O cartel é muito RAP Aprendi a viver contaminado pelo som Acalma a alma quando rima, eu demonstro dom Salva a felicidade, acende um do bom Tranquilidade na cidade, pede outra pro garçom Curtindo o som que contamina pelo ouvido Que faz dançar a moça linda de vestido Estaciada pelo vírus auditivo Curtindo o som que contamina pelo ouvido Que faz dançar a moça linda de vestido Estaciada pelo vírus auditivo Parece o vírus que entorpece Vem de leste igual brisa, não avisa Peste, pira, tira, investe, contamina Elimina o estresse, alucina A mina que desce pra ver se esquece da rotina A areia, a prata escura, a alheia turba A energia cura que mistura A casca dura e irradia a lucidez Forgura, acidez, sem censura A noite fria vira um belo dia Se mistura, vai Pelo dia que floreia as mais Insanas gravuras, moldadas tais Esculturas por relas mortais Ideias férteis, originais Buscas que levem-nos a paz Suas alturas corais Pedras puras, listosas, seduz Vitórias reluz, histórias simploras que traduz São fases de esface, sonoras bestas Infazes, pontos de vistas Contos que desmontam analistas Gonçais, rodados por samurais Guiados por ancestrais Recados que não se apagarão jamais Mensagens coladas no som Gravadas no tom Swing bom que invade no dom Traz arte da humanidade Curtir no sol que contamina pelo ouvido Que faz dançar a moça linda de vestido Estaciada pelo vírus auditivo Curtir no tom Curtir no sol que contamina pelo ouvido Que faz dançar a moça linda de vestido Estaciada pelo vírus auditivo Curtir no tom Curtir no tom Curtir no tom Num vírus que pega Ao te escutar Vem me conta Me faz mudar Fascina teu jeito Me faz delirar A CIDADE NO BRASIL